7 anos 7 anos Já é ajudado pelo abotecado e incentivo Sábado de semana a várias Mas são futuros pediços profissionais no bairro de Sintas E aí, olha Destaque Duração de cheia na barriga Da Dina Pizza E o nosso amigo Robson Contes Fortalecendo a alimentação Está virado um Robin Hood É isso aí A gente quer só ajudar a evolução desaberta